Quer saber um pouquinho mais de controle de portão eletrônico? Fica comigo no vídeo, hoje eu vou falar com você de um pouquinho mais de controle de portão eletrônico. É uma coisa normal hoje em dia, tem várias marcas de portão eletrônico aí, mas tem algumas curiosidades que envolvem o controle, o controle de portão eletrônico. Beleza pessoal, fica comigo no vídeo, que o vídeo é interessante hoje. Consigo fazer roteiro, não consigo... E quando a gente estuda no YouTube para poder fazer vídeo, os caras ensinam a gente que tem que fazer roteiro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Já tentei fazer várias vezes, não consigo fazer de jeito nenhum. Então galera, quem puder acompanhar a gente aí, os meus vídeos vão ser sempre assim, de ao vivo e a cores, sem roteiro, sem... Eu não pretendo ficar milionário com o YouTube, entendeu? Na verdade eu estou aqui na intenção de ajudar as pessoas, agregar valor na vida das pessoas, trazer um pouquinho de conhecimento do que a gente está aprendendo nesses anos que a gente está mexendo com loja, trabalhando com loja, sistema eletrônico, né? Na verdade é um sistema de segurança, mas que tem produtos eletrônicos também na loja, beleza? Nosso carro-chefe hoje é porteiro eletrônico, portão, fechadura elétrica, câmeras, alarme, cerca elétrica e por aí vai embora. A gente também mexe com chave na loja, trabalhando com algum tipo de acessório de celular, pouca coisa, mas acessório de celular, algumas ferramentas para trabalhos rápidos, entendeu? Galera, é muito bacana o portão eletrônico. O portão eletrônico é uma coisa muito interessante, porque você chega na sua casa, aperta um botão, o portão abre, muito legal, muito show de bola. Você vai sair de carro, aperta um botão, o portão abre e fecha. Então é uma coisa muito legal. Agora existe alguns segredinhos que envolvem portão eletrônico ou controle de portão eletrônico. Existem várias marcas, tá? Hoje eu vou falar nomes, porque eu não estou se quedando na cabeça, não. Se der problema, deu. Se não der, não deu. Estou com boa intenção, não estou com a intenção de deneguir ninguém aqui. Muito pelo contrário, né? Quando a gente agrega valor, na vida de um, acaba acontecendo vários efeitos colaterais, né? Você ajuda um, mas acaba ajudando outro, outro e outro. É normal isso aí. Existe a SEG, existe Interpris, AGL, HDL, Rossi, TcNin e por aí vai embora. TPA, existe essas suas principais marcas de um portão eletrônico. Beleza, pessoal? Todas essas marcas de um portão eletrônico, eu estou fazendo mais esse vídeo, galera, porque todos os dias, tá? Todos os dias aparecem pessoas na loja que não sabem dessa informação, que não têm esse conhecimento. Então, por isso que é a minha intenção de fazer esse vídeo. Beleza? É um vídeo curto, mas com muita informação, uma informação muito valiosa. Valiosa, para quem não interessa, não é valiosa. Mas, para quem interessa, para quem tem portão eletrônico na sua casa, para quem tem uma garagem, tem um portão eletrônico basculante ou deslizante, seja um portão de alto fluxo ou de baixo fluxo, um portão com um motor pesado ou um motor leve, beleza? Um portão grande ou um portão pequeno, esse vídeo é muito importante. Beleza, pessoal? 90% dos controles hoje, de portão eletrônico, eles têm a configuração 433, 433.3 MHz, beleza? Todos eles, praticamente quase todos, um ou dois que não têm essa configuração. Então, essa configuração está em todos os controles. Então, pensando nisso, hoje existem vários controles universais. Olha, isso aqui é um controle, por exemplo, universal. Esse é um controle universal. Entendeu? Esse aqui é um controle universal. Funciona em todos os portões, em 90% das marcas de portão. Existem os controles originais. Esse aqui é um controle original. Entendeu? Esse aqui é um controle original. Beleza? E existem outros controles originais. Mas, se você pode comprar hoje, para o seu portão, 90% dos portões, você pode comprar o controle com a configuração 433 universal. Então, se você pagar aí R$ 60,00 no controle comum, você vai pagar no controle universal, hoje, R$ 35,00, no máximo, R$ 40,00. Então, essa é a informação bem interessante, né? Então, você não precisa comprar o controle original do seu portão. Se o seu motor for SEG, ou PPA, ou Intelbras, você não precisa comprar o controle do portão seu específico, da sua marca específica. Você pode comprar o controle universal, com a configuração 433, que vai funcionar no seu portão. Beleza, pessoal? Outra informação muito importante. Mesmo tendo a configuração de 433, o motor Rossi e o PC-Lin, não funcionam os controles universais. Não funcionam. É as únicas duas marcas que não funcionam o controle universal. Beleza, pessoal? Esse controle universal não funciona. Ele funciona apenas o original. Essas duas marcas, sim, o Rossi e o PC-Lin, você precisa comprar na própria fábrica, ou distribuidores, ou lojas que têm esse controle da própria marca, original. Então, essa é outra informação bem bacana, para quem tem esses dois tipos, modelos, marcas de motores, PC-Lin e Rossi. Então, não adianta você comprar um controle universal com a mesma configuração 433, que não vai funcionar. Não vai funcionar no motor PC-Lin ou Rossi. Você sabe por que eu vou tomar essa aguinha aqui? Só para mostrar para vocês o litro bacana que eu comprei. Olha que litro bacana que eu comprei. Olha só. Uma dica. Toma 3 litros de água por dia, que você jamais vai adoecer na sua vida. Beleza? Vai morrer de velhice. Quem me falou isso foi um médico. Quando eu tive um problema nos rins, fui parar no hospital e quase que morri. Ele falou, meu filho, se você tomar 3 litros de água por dia, você não morre de doença. Morre de velhice. Eu fui estudar a respeito e aprendi muita coisa que eu adotei para a minha vida hoje. Isso já faz 15 anos e até agora eu acho que está dando certo. Mas voltando ao nosso assunto aqui dos controles, galera, é o seguinte, presta atenção. Então os controles Rossi e PC-Lin não funcionam os universais, os controles universais. Os motores Rossi e PC-Lin não funcionam. Só original. Beleza, pessoal? Essa é a informação mais importante que eu tinha que dar para vocês. Outra informação que também tem a sua importância é o seguinte, existe uma configuração chamada numeração 292 que você, é o controle que você pode fazer, o clone dele você pode fazer na própria loja que você está comprando, porque você não tem que abrir o motor e fazer no local. Beleza? Você pode abrir, o controle vem com os araminhos dentro dele, então você vai abrir o controle e dentro do controle tem os araminhos, então quando você chegar na loja, o cara da loja vai ver o seu controle, vai ver que a configuração é 292, vai abrir ele e vai ver que tem os araminhos e alguns desses araminhos estão focados, estão cortados. Aí ele vai pegar um novo e vai cortar a numeração dos araminhos com a numeração da mesma numeração do que está cortado no seu. Então essa configuração 292, existe alguns modelos de controle, igual o motosseg, por exemplo, tem essa configuração 202. É raro, tá? Eu não sei te informar por quê, posso até procurar saber depois e fazer outro vídeo, mas é raro. É raro ter esses motores com a configuração 292, mas existe. E aí você pode fazer a configuração do controle que é 99% feita lá no motor, você pode fazer na própria loja. Beleza pessoal, muito bacana, você pode fazer na própria loja, porque é só cortar os araminhos no controle novo e voltar no controle que é seu antigo, beleza? Bom, e a última informação para a gente matar o vídeo com chave de ouro. Existem esses controles aqui, ó. Esse controle aqui, vou botar aqui pertinho aqui, ó. Esse controle aqui é um duplicador, é um duplicador de sinal, beleza? É um duplicador que duplica a sua frequência do seu controle original. Então você não precisa, você não precisa pegar o controle, comprar, levar lá no motor e configurar no motor. Você tem que ter o seu controle original para poder. A gente faz um procedimento aqui de apertar o botão, segurar 6 segundos, ele piscar e você dá um aperto no botão original que ele vai copiar a frequência do seu controle original. Então isso aqui é um duplicador de controle remoto de portão eletrônico, beleza galera? Então fica aí a dica para vocês, se vocês não quiserem comprar nem o original, nem o universal, pode comprar esse duplicador aqui, ó, de controle. É muito bacana, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Isso aí vai do gosto de cada um. E pode comprar também, ó, existe outros controles. Olha que controle bonitinho, ó. Você botar num chaveiro bacana do seu carro. Tem esse aqui, ó, de inox, quer dizer, ele não quebra se cair, ó. Esse aqui também é bem legalzinho, tá vendo? Controle bem legalzinho para você botar no seu carro. Esse aqui, particularmente, eu acho mais bonito, ó. É um controle também de portão eletrônico. Todos esses que eu mostrei aqui com a configuração 433, que é 90% das configurações. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado você que tem controle, que tem portão eletrônico na sua casa. Alguma dúvida que você tiver em relação a isso, você passa para mim, que eu vou tirar para você. Vou estudar, vou aprender e vou trazer para vocês aqui em vídeo. Por que esses vídeos, assim? Porque tem gente que assiste um vídeo e fala, pô, mas é tão comum esse vídeo, uma informação tão simples. A gente, eu achava que tudo era simples quando eu aprendi, comecei a aprender. Porque muita coisa que eu comecei a aprender, eu já sabia lá de fora, né? Quando a gente começou com loja. Mas, galera, todos os dias, todos os dias, chega uma pessoa na loja aqui, perguntando a mesma coisa. E você tem que ter paciência, educação, simplicidade, honestidade, transparência, né? E uma paciência de jovem, pessoal. Você, para trabalhar em loja, você tem que ter uma paciência de jovem, porque você é testado todos os minutos, todos os segundos do dia, se você é testado de alguma forma. Fica aqui o meu carinho para você, o meu amor, a minha atenção, a minha dedicação. Se vocês quiserem ouvir, quiserem comentar, quiserem trocar ideia comigo, está aqui os meus contatos aí na descrição do vídeo. E tiro dúvida, aprendo para passar para vocês, faço com muito carinho, com muito amor esses vídeos, beleza? O negócio meu não é milhões de seguidores. Claro que se tivesse, seria top. Mas a minha parada, a minha pegada é passar o que eu estou conhecendo para vocês. Eu perguntei a Deus em que eu podia ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas com conhecimento, é a melhor coisa que existe, né? Você esquece tudo na vida, você deixa de fazer tudo na vida, mas você jamais esquece o que você aprende. Você pode não fazer, não pode colocar em prática, mas o que você aprende, que está aqui dentro da sua cabeça, você não esquece, você não consegue deixar de esquecer. Igual você ia aprender a andar de bicicleta. Você pode não andar de bicicleta a vida inteira, mas o dia que você pegar uma bicicleta, você vai montar em cima dela e vai sair andando. Então é muito bom o conhecimento, trazer conhecimento para a galera. Deixa seu like no vídeo, compartilha o vídeo, que você me ajuda a crescer. E eu sou muito grato aí, volto a dizer, falo isso em todos os vídeos, sou muito grato pela vida de cada um. Forte abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!